Oi meninas, rapazes, iniciando mais um vídeo, sejam bem-vindos. Como prometido, hoje eu venho colocar em prática lições que eu tirei do livro A Mágica da Arrumação, de Marie Kondor. Claro, gente, a minha experiência também como dona de casa, de tanto fazer, eu fui me aperfeiçoando. Só lembrando que eu não sou nenhuma profissional, mas eu tenho percebido que do meu jeitinho vocês têm aprendido muito. E isso me deixa muito feliz e me motiva a continuar firme e forte com as dicas de limpeza e de organização aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, como eu falei, eu venho mostrar na prática dicas, principalmente pra você que é iniciante, pra organizar e pra manter, que é o mais importante. Beleza? Promete então que fica aqui comigo durante todo esse vídeo sem pular? Posso confiar? Bora lá então. Antes de começar a fazer a limpeza e a organização, eu quero mostrar a real situação desse guarda-roupa. Eu sempre fui muito sincera pra vocês. Quando tá limpo, eu mostro. Quando tá organizado, eu mostro. Quando tá bagunçado, eu também mostro, tá, gente? Meu canal aqui é Vida Real Total. Esses dias eu tava até falando com as meninas do Instagram, que eu meio que contribuí pra que essa bagunça acontecesse. Eu comprei três cobreleitos, eles pegam um volume muito grande, vocês estão vendo? Como aqui no meu guarda-roupa tinha cantinho pra tudo, acabou faltando espaço. E isso contribui muito pra que a bagunça chegue de uma vez, né, gente? Então, hoje eu tenho que criar estratégia pra poder organizar tudo aqui, deixar tudo no seu devido lugar. Pra facilitar, claro, o meu dia a dia, pra não me atrapalhar. Embora eu tenha que fazer um destralhe, mas vou deixar tudo no seu devido lugar. Olha o lado das roupas do Janderli, que vergonha. Gaveta de sutiã e calcinha tá em ordem. Essa gaveta de meia aqui também, de roupas de dormir, tá em ordem. Eu não sei se elas vão permanecer aqui. Olha, gente, tem muita poeira aqui, realmente. Olha que desordem, gente, que feio, não é verdade? Aqui são minhas bermudas, as jeans. Eu vou ter que arranjar um cantinho pra elas, pra poder colocar os cobreleitos nessa parte aqui. Que cantinho será esse, gente? Acompanhe esse vídeo, que vai dar o que falar. Aqui são capas de almofada, capas de travesseiro. Parece que até blusa minha tem por aqui. Essa parte aqui, olhando assim, tá organizado. Mas tem algumas peças que estão fora do lugar também. A parte onde eu coloco roupas de cama é essa. Vocês estão vendo que tá vazia, mas é porque tem roupa de cama ali na cama. Que eu lavei e dobrei. Não coloquei aqui porque, na verdade, eu ia limpar. E assim, gente, olha isso aqui. Olha isso aqui, meus amores. Eu não vou nem mostrar detalhadamente pra vocês que o bicho por aqui realmente pegou, tá? Já vou aproveitar, meninas, colocar esse sofá lá no quartinho da bagunça. Eu vou forrar pra me ajudar, né? Pra agilizar na hora das dobras das roupas, tá bom? O sofá bem forradinho. Não coloquei aquela manta, porque, na verdade, o pão já tava... Andava por cima pulando, né? Mas a mel... Resolvi colocar esse lençol que ele tá limpinho. E assim, gente, olha isso aqui. Tirei tudo que tava aqui nessa primeira parte do meu guarda-roupa, gente É, não tem tanta poeira assim, mas eu noto que ele tem umas manchas, umas manchas bem difíceis, olha, vocês tão vendo? Por conta... Ah, aqui tem muita sujeira, olha isso, meninas Por conta disso, eu não vou tá usando amaciante, não Vou usar detergente, um paninho com detergente Se necessário, vou passar sif em algumas partes, tá? Pra poder tirar essa sujeira que tá encrostada, como isso aqui, ó Estão vendo? Que tudo é sujeira encrostada E não tenho vergonha de mostrar mesmo A minha vida é muito corrida, eu acabei meio que pulando a limpeza do meu guarda-roupa Que eu faço pelo menos a cada mês, a cada mês e 15 dias Como eu falo pra vocês no meu cronograma de limpeza E hoje eu tirei o dia realmente pra fazer a limpeza dele Tirei tudo que tava aqui também As roupas por enquanto eu vou deixar aqui nos cabites que tão organizadinhas Aqui eu vou ter que tirar essas roupas de cama Quando eu fazer a limpeza de lá, pra poder colocar As roupas do Janderlias Na verdade, essa parte aqui eu vou deixar por último, tá, gente? Porque se eu não estiver muito cansada Eu já limpo e organizo essa parte aqui também Ok? Tirei todos os produtos, deixei aqui Porque eu vou limpar um por um Vou limpar as caixas organizadoras também Resolvi usar o sif, gente, com paninho úmido Já que tem tanta sujeira, difícil aqui no meu guarda-roupa Aquela parte que tinha de ferrugem aqui, gente, saiu tudo, ó Vocês tão vendo? Can't have the real you, then let me make a 3D print Of you 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 All my friends keep on saying that I'm better off alone Yeah They don't know what it feels like, but I do So you Faded out while I was too damn obsessed with myself Wanna hit the reverse on what's broken Can we be strangers Against our friends like a morning But what's so bad about that? But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine Yes, I ran out of time, there's no hope for me I fell down the bottom So I fell down way deep But if I can't have the real you, then let me make a 3D print Of you You Of you Of you Of you Of you You Of you Tchau. Olhando assim, dá até vontade de desistir, né? Mas eu já tenho tudo aqui em mente, né? Toda uma estratégia pra colocar cada peça que tem aqui, cada peça de roupa, toalha, no seu devido lugar, tá? Aquela estratégia que eu falei pra vocês que eu precisava criar, já tá toda aqui na minha mente, graças a Deus. Limpei o guarda-roupa, a primeira parte onde ficam as minhas roupas, ali em cima onde ficavam as capas de almofada, as toalhas. E agora, meninas, limpei com cife, como vocês viram. Pra finalizar, eu poderia muito bem usar o lustra móveis, acredito que é o que a maioria das pessoas usam. Um erro, porque dentro do guarda-roupa, com o passar dos dias, ele fica com mau cheiro, tá? Então, uma coisa que substitui muito bem o lustra móveis é o amaciante. Sim, gente, principalmente dentro do guarda-roupa. Eu sempre falo isso aqui pra vocês e não me canso de falar. Ele cria uma película protetora, assim como o lustra móveis, e o melhor, deixa um cheirinho bem gostoso. Você pode colocar um pouquinho puro mesmo no pano, pode ser umedecido ou seco, fica a teu critério. Melhor levemente umedecido, tá? E passa dentro do guarda-roupa, e é o que eu vou fazer agora. Um pouquinho só. Ó, vou colocar mais um pouquinho. Você pode também diluir na água, se você achar melhor, se você não quiser colocar ele puro. E é o que eu vou fazer agora, se você achar melhor, se você achar melhor, se você achar melhor. Prontinho, gente. Limpei as duas principais partes do guarda-roupa, onde eu vou guardar isso aqui. Agora, vamos para a primeira dica, tá? Distraire. Sim, gente, não tem como pular essa parte. Se você quer um guarda-roupa organizado, é fácil de manter, você vai ter que tirar de dentro dele tudo aquilo que você não usa. É a hora da verdade, né, gente? É complicado, é difícil, é, não dá para fazer assim de uma vez só. Eu aconselho que quando você for fazer destralhe, não coloque música, não. Deixa a música para a hora da faxina. Concentre-se. Se for preciso, vista peça por peça para ver se ela realmente serve em você, se ela ainda está cabendo, né? Porque a gente tem roupa aqui que talvez nem entre mais, e a gente guarda por costume. Porque gosta da peça, porque é uma peça de boa qualidade, porque você pagou um preço alto nela. É onde a gente erra, a gente erra feio. Inclusive, eu já separei esses shorts aqui, essas bermudas. São bermudas bem novas, inclusive, são bem mais novas do que essas que eu escolhi para ficar. Inclusive, gente, tem duas aqui que eu nunca usei. Essa aqui e essa aqui. Pronto. O cantinho que eu escolhi, o lugar que eu escolhi ali do meu guarda-roupa para guardar, né, os meus shorts, foi uma gaveta. Mas, para eu guardar eles nas gavetas, eu tenho que fazer uma dobra, onde eles fiquem organizadinhos, né? Mais precisamente falando, onde eles fiquem, é aquele efeito cascata. E, para isso, eu tenho que dobrar. Vou fazer a famosa dobra de Marie Kondo, que é a dobra pacotinho. Que, além de deixar a tua gaveta bem organizada, te dá uma boa visibilidade de qual peça você vai escolher. Só vendo, gente, para vocês terem noção. Deixa eu começar. E a dobra pacotinho é simples, não tem segredo. Vou pegar essa parte aqui, essa lateral, colocar, trazer até o meio. Essa daqui também, olha, formou-se um envelope, né, aqui na cintura do meu short. Sendo assim, eu vou colocar as pernas para dentro. As pernas do short, tá, gente? Ó. Alguns eu vou ter um pouco de dificuldade, porque eu acabei cortando, mas dá certo. Olha. Vocês viram aí que já formou um pacotinho, não é isso? Bora lá fazer no outro. O bacana é que a gente fecha o zip, coloque, né, o botão. Ó. Primeira parte. A segunda parte. Formou-se um envelope. Coloca as pernas do short para dentro. Sendo assim, formou-se um pacotinho. Música Essa gaveta aqui é a que eu coloco as minhas blusas, né, como vocês já sabem, para quem me acompanha. Dessa vez eu vou colocar os shorts aqui embaixo e vou deixar as blusas na gaveta de cima. Deep inside, beautiful woman People are talking me down, beautiful woman You try to tell me what's right The road gets longer You turn all grey into white E para a dobra das minhas blusas, gente, é bem simples. Eu pego elas, dobro ao meio. Meu! Tão brigando, gente. Dobrei ao meio. Como eu quero fazer mel, como eu quero fazer uma dobra padrão em todas elas, eu vou usar esse gabarito, tá? A gente encontra ele em lojas de organização. Porém, se você não tem, você pode usar um livro, tá? Vou fazer no olhômetro mesmo. Para quem tem experiência, tira de letra. Estou usando ele aqui porque eu quero realmente mostrar para vocês o quanto ele é... Ele é eficiente nessa hora, tá? O gabarito. Deixa eu afastar aqui vocês para vocês verem direitinho. Ô, Mel! Vocês estão vendo, gente? Eles estão brigando aqui nem gato e rato, os dois. Olha. Vou passando a mão para dar uma alinhadinha. Retiro o gabarito. Ô, lupã! Gente! Gente, esse lupã não é gente, não. Feito isso, meninas, eu coloco essa parte aqui, ó, para dentro, porque geralmente elas deixam a blusa mais bagunçadinha. Então, olha, ela vai ficar para dentro e formou-se esse pacotinho aqui meio que retangular. Estão vendo? Dentro da gaveta, meninas, fica tão organizadinho, tão bonitinho. Ó. Fazer em outra para vocês verem, tá? Dobrei ao meio. Ele já tá aqui, gente. Ai, ai. Coloco o gabarito bem no meio, centralizo bem no meio, tá? Trago a lateral da blusa. A outra. Retiro o gabarito. Sempre coloco essa parte aqui para dentro, para ficar escondidinha. Dobrei uma vez, duas vezes. E olha só, gente. Vou trocar para cá. As dobras ficam iguaizinhas, perfeita. Fazer novamente. Eu sempre mostro aqui no canal, mas, vez ou outra, tem alguma seguidora que pede para eu fazer o passo a passo, né? Acredito que pessoas novas que estão chegando todos os dias, graças a Deus por isso, né, gente? Venho aqui, dobro uma vez, duas vezes. Isso, se eu quiser colocar em gaveta, para ficar aquele efeito cascata. Mas, se eu quiser colocar em prateleira, eu faço apenas isso. Dobrei, né? Venho aqui e faço isso. Porque, no caso da prateleira, a profundidade dela é maior, tá? Diferente das gavetas. Ok? Para deixar claro. Tchau, tchau. Tchau. Como eu tenho esse cabideiro sobrando, gente, eu vou colocar esses shortinhos aqui. Eles são aqueles shortinhos de viscose, sabe? Que amassam com facilidade. Então, eu prefiro deixar em cabideiros, tá? A roupa, como vocês viram, agora eu vou tentar organizar todas as roupas de cama aqui em cima. E aqui, ó, as toalhas também, capas de almofada, travesseiro. Se não couberem todas aqui, aí eu já tento colocar naquela parte de lá das roupas do Janderli, na parte do roupeiro. Sendo que eu queria muito que sobrasse aquela parte de cima, para eu poder colocar rede, né, gente? Algumas almofadas, quando eu não quero deixar as quatro no estofado. É complicado ter guarda-roupa pequeno por conta disso, mas a gente vai dar um jeitinho. Continua aqui comigo. Aqui são algumas blusas que eu tirei, tá, gente? Para destralhar no final do vídeo. Quando eu terminar toda a organização aqui, eu mostro para vocês tudo que eu tirei. Porém, agora eu quero mostrar a dobra da toalha que eu costumo fazer. No caso, o rolinho, né? Eu já até fiz essa dobra, né? Mostrei o passo a passo lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue por lá, é arroba casalimpa. Eu vou deixar linkado aqui abaixo, tá bom? Lá a gente fica juntinha praticamente 24 horas por dia, tá? Estou postando o meu dia a dia por lá, compartilhando a minha rotina com vocês. Então, me segue lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pronto, gente. Eu dobro a toalha ao meio. Feito isso, eu venho com as duas diagonais e trago até o meio. Olha. Eu deixo a pontinha bem aqui na extremidade. Feito isso, eu viro a toalha. Pego essa ponta, trago até aqui, olha. Faltando pouquinho, ó. Para encontrar com a outra ponta. E vou enrolar. Enrolo, enrolo, enrolo. Chegando aqui, eu pego essa pontinha e envelopo aqui para dentro. É simples, gente. De início, vocês podem achar complicado. Mas nada que uma prática, né? Você fazendo todos os dias não resolva. Ó. Bora fazer de novo? Vou fazer com essa aqui, que é bem grossa, tá? Inclusive, gente, eu até me arrependi de comprar essa toalha. Ela é boa? Ela é maravilhosa. O problema é que ela é muito grossa. No inverno é complicado, é complicado para secar, tá? Ocupa espaço demais na máquina de lavar. Ocupa espaço no guarda-roupa. Então, assim, eu não recomendo, sinceramente. Prefiro essas toalhas fininhas. Vocês viram que eu fiz o mesmo processo. Feito isso, eu trago a ponta, né? Basicamente, até o final aqui. Até eu encontrar outra. E vou enrolando. Essa daqui deu certinho, olha. Bem no meio. É tão bonitinha quando... Ó. Vou fazer de novo. Fazer com essa branquinha. Essa branquinha é fina. Ai, gente, que cheiro bom. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Esse amaciante que eu estou usando, ele é perfeito. Perfeito. Vocês não têm noção. O cheiro dele dura muito e eu acho que ele não é concentrado, tá? Muito bom mesmo. Olha, eu dobrei a toalha ao meio, eu venho com as duas extremidades. Ponta das duas extremidades. Basicamente, eu passo do meio. É, gente, eu passo um pouquinho do meio. Deixa eu afastar um pouco a câmera. Dobrei a toalha ao meio. Novamente, tá? Dobrei a toalha ao meio. Eu venho com as duas extremidades. Deixa eu dar uma desamassada nessa toalha, gente. Essa ponta e essa. E venho, trago, eu passo um pouquinho do meio, ó. A outra, venho aqui, coloco na extremidade. Cês tão vendo? Viro a toalha. Dobro. Eu vou dobrar, ó. Chegando quase lá no final. E agora, eu enrolo. Olha como a ponta veio certinho aqui, pra envelopar no meio. Acho legal quando fica assim. Olha que resultado bom. Que resultado bacana. Eu vou always be around until I found the one again. Beautiful woman. Just the way you are. Beautiful, beautiful woman. Capas de almofadas, todas dobradinhas aqui. Tirei essas duas aqui. No final, eu mostro pra vocês, tá? You started a fire Somewhere deep in my mind See the barbed wire The place is prone all wide Cause I don't know if it'll be enough Or if they really care There's a stairway down For the both of us But let's not go there You got me thinking Oh, oh I don't know how we got here Oh, my Eu até esqueci de mostrar pra vocês no início, mas aqui são roupas Que eu dobrei anteontem e já deixei aqui Porque eu sabia que ia fazer a faxina no guarda-roupa, né? Então, eu vou levar Aqui ainda tem capa de almofada, tem lençal, tem roupa de cama, roupas do Janderly Vou levar tudo pra lá Pra tentar organizar, deixar tudo em cada cantinho, tá bom? Quase 17 horas O que vocês acham, gente? Ah, falta tão pouquinho, né? Vou tentar colocar essa rede aqui do outro lado Do guarda-roupa Ih, ainda tem isso aqui, gente Ih Bora ver se dá certo Porque eu quero colocar essas almofadas aqui É, vou ter que tirar tudo É, gente, não falta tanta coisa, né? Bora lá, continua aqui comigo O pior que eu vou ter que é limpar, tá, meninas? Eu digo Eu sei que... Eu sei que o dinheiro foi Eu sei que. Eu sei que é o ruim A parte do Janderli já tá limpinha, agora vamos colocar as blusas no cabide, tá, gente? Começou a orquestra dos bichos, né, dos cachorros, vida real total. E se você quiser deixar tudo bonitinho, seguir as regras das personal organais, e vocês podem começarem pelas roupas mais claras, das mais claras pras mais escuras, tá, gente? É assim que elas fazem, e eu acho que fica mais bonito realmente, tá? Tô começando pelas blusas brancas, brancas não, né? É um tom azul bem clarinho, do Janderli, pra até então ir pras blusas mais escuras. Tchau! 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 como fica bonitinho. Nessa daqui eu deixo as bolsas como vocês viram. Nessa eu deixo o ferro de passar. Nessa pequenininha aqui eu deixo o medicamento. Aqui são as coisas que eu destralhei. Dois tapetes, olha capa de almofada, capa de travesseiro. Vou levar isso aqui pra dona Hilda. Não sei se ela vai querer. Vou ver com ela. Tirei quatro blusas, olha quatro bermudas aqui, shortinhos de praia. Gente, o resultado ficou incrível e agora eu quero mostrar pra vocês. As roupas de camas mais fininhas continuaram aqui, nesse mesmo lugar. Os meus shorts também. Aqui são os shorts mais finos, que ficam difíceis de dobrar. Vocês viram que aqui tava muito, mas muito sujo. Deixou até aproximar a câmera. Peraí, tá gente? Daí eu aproveitei e já lavei todas as caixas organizadoras e ficou assim. Deixei essa com os meus perfumes, essa daqui pequenininha deixei com sabonete. Aqui é protetor solar, creme de rosto e por aí vai, tá gente? Vamos ver as gavetas. Nossa, ficou um luxo. Peraí. Olha isso, gente. Parece que foi feita sobre medida pras minhas blusas. Eu tirei bastante coisa, mas coisas que realmente não queria mais usar. Tá bom? Porém, uma ideia muito, mas muito bacana que eu tive, gente, foi de dobrar os meus shorts, né? Na forma pacotinho e colocar nessa gaveta aqui. Olha como ficou bacana. Já desse lado aqui eu continuei com as bermudinhas finas que eu uso em casa no dia a dia. Uma outra coisa muito bacana que não pode faltar na tua casa, mas claro, com que critério? Antes de sair por aí comprando caixas organizadoras, você tem que medir pra ver se ela vai caber direitinho no espaço com essas três caixas aqui. Olha, vocês estão vendo? Parece que esse cantinho foi feito pra elas três. Daí você faz assim, você pega uma fita métrica, mede o tamanho do espaço, chega na loja, mede o tamanho da caixa organizadora, que assim, dá bem muito certo, tá? Aproveita, compra caixas, gente, padronizadas. Não vai fazer sair por aí comprando caixas de forma diferente. Se possível, da mesma cor. Eu comprei essas três cores aqui porque eu acho elas bonitas. Olha, são cores fraquinhas, em tons pastéis que não chamam tanta atenção. E ficou bacana, vocês estão vendo? Nessa daqui, rosada, eu coloquei tapetes. Nessa daqui eu deixei pano de chão. Nessa daqui eu coloquei, olha, capa de botijão de água, botijão de gás. E é isso, gente. Aqui eu resolvi deixar os edredons. Vocês estão vendo como ele pega um espaço grande? Se eu não tivesse arranjado um cantinho pras minhas bermudas, como que tinha ficado, hein? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Aqui ficaram as capas de travesseiro, almofadas e aqui ficaram as minhas toalhas. Aproveita, comenta o que é que vocês acharam, gente, dessa dessa forma que eu guardo as minhas toalhas? Fala a verdade. Otimiza ou não otimiza espaço? Claro que sim, gente. Eu fiz bem devagar, todo um passo a passo, que é pra vocês colocarem em prática e depois me contarem aqui o resultado. Beleza? As blusas continuaram no cabide, só dei uma reorganizada. Lupan tá por aqui aí. Vocês viram como eu dei uma limpeza bacana nesse trilho? Menina do céu! O ruim de guarda-roupa com porta de correr é isso, porque isso aqui suja muito, vocês não tem noção. Mais uma vez, mostrando aqui caixas organizadoras. Como elas são bem-vindas, né, gente? Além de categorizar, setorizar, elas arrumam, sim. Se você tem aquele objeto que você não quer deixar a mostra, que não dá pra organizar assim em prateleira, olha, elas são perfeitas pra isso. Aqui eu coloquei algumas bolsas de supermercado e coloquei essas duas redes, que são difíceis de dobrar. Então, se eu colocassem ela em qualquer prateleira, assim, à vista, não ia ficar bonito. E dentro da caixa, olha, quem disse que tem isso aí, né? Aqui tem papelada, enfim, já mostrei pra vocês. Aqui é minha escova da Mondial, que eu amo, gente, amo mesmo. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando como que ela funciona e o resultado que ela deixa no meu cabelo, tá? Aqui em cima eu deixei as almofadas, que eu não tô usando no momento, como aquela de nós, essas duas aqui. Aqui é uma rede, aqui é um edredom. O cantinho do Janderli, agora sim, gente, tá mais apresentável. Tava de dar vergonha, né? Organizei por cores, como vocês podem ver. Já aqui ficaram as bermudas dele, olha, tudo organizadinho. E aqui ficaram os fardamentos, tá? Os uniformes. Aqui é a gaveta de meia, de cueca e aqui são os meus camisolas. Aí aqui eu deixei alguns calçados. Muito feliz, gente, porque mais uma vez eu venci, mais uma vez eu consegui passar pra vocês aquilo que eu realmente queria. Um conteúdo muito bacana, gente, onde eu caprichei muito, eu dei o meu melhor. Então, se você gostou, clica no gostei, porque quando você deixa o teu joinha, o YouTube entende que o conteúdo tá bacana, tá relevante e acaba recomendando pra outras pessoas, ajudando, claro, no crescimento do canal. Você que ainda não é inscrito aqui no Casa Limpo, aproveita e já se inscreve, porque aí você não perde mais da novidade do que rolar por aqui. Que Deus te abençoe, beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.